A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, eu vou te dizer que você está aqui comigo. Ela vai te dizer que você está aqui comigo. Quando você está aqui comigo, eu vou te dizer que você está aqui. Mas você sabe, mas não há problema, mas mas eu não entendo nada. Porque eu não entendo nada. Aqui eu não estou! Sim! Sim! Mas com você, mas que você quer falar e dizer? Você quer dizer? Eu posso olhar a gente. Eu posso olhar. Já está aí, eu vou? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Ñ G Hubble que eu juntei? E aí? 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 Vamos lá, vamos lá. Baja, meu amor. Um beba agora? Vou te falar. Vou te mostrar para mim. Vou te mostrar para mim. Eu vou te mostrar para mim. Para mim. Não há uma maneira. . . . . . o que você quer? o que você quer? o que você quer? não, eu não estou com a mãe, mas você quer? bai, bai o que você quer? o que você quer? o que você quer? Por favor. Por favor, por favor. Não sei se que eu gosto. Eu entendi, entendi. Não, não sei. Não sei. Não sei. O que é? Como você me disse? Você disse que você veio lá pra me dizer? É que sou eu que ele disse que ele disse. Ele não tem nada mais assim. Ele disse que ele disse que ele disse. é que você não vai passar? Não, mas você tem que falar. Exatamente. Você tem que falar com isso. Você não vai vir proibir. Mas ele é o mindset do que sair do que você estivesse. Você deve me falar com isso quando a gente está fazendo isso. Você sabe, eu e a gente está o como? Você não, eu faço isso. Você pode me dar nada? Ah, porque? É tudo isso? Esse é o momento por estar lá? É sim, isso é ficar lá. O que é isso? Não tem quem me incidentalmente. Eu estou ouvindo isso. É sim, tiveram. Eu não sei. É sim. É sim. Não, não. Peraíste? Peraíste? Peraíste. Peraíste! Por que você está? Você já está morrendo até aqui. Eu não sei! 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 Não, mas... É que você está com medo. Não, 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 não. Eu não quero ver, mas eu quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Ele é um serenho. 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 Ele é um serenho para viver. Eleatório espelar. Vamos embora. Você vai vir-o mas. O que é isso aí? A escola. Já está olhando aqui dentro. Bom dia, Vigina. Não, eu não entendi. Home, já estive na forma, e vamos lá. Obrigado. O que é isso? Oi, eu sei. Quê vai? Eu posso colocar assim. Eu posso colocar ali na cena. Eu já sei lá, mas isso é da pena. Eu vou colocar aqui no vitório. Aqui é no vitório. Aquiwirtschaft estaека. O que eu sei? O que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer? Boa noite. 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 é que é isso? sim, eu estou com jovens é que é isso? Eu estou com o que? Não há muita gente você vai vir nossos�ens! você vai virar isso? meu amor, meu amor alguns também, hoje eu estou com sua mãe Se inscreva no canal. E deus? E deus dentro de mim? É bom. E vamos lá. Por que você vai 같아요? Vamos lá. Vou sabera também. Vamos lá. Vamos lá. Mãe... É que você vai ver? Você vai ver o vídeo? É que você vai ver. Você vai ver o que é esse homem que você vai ver. Você vai ver o que é isso? Eu vou ver. Eu vou ver o que é isso. Você vai ver com ele. É só, sim, ela você tem um homem. Como ele tem o homem gerido? Como ele fica em um homem? Como? Eu era ele, eu como o homem... Eu era ela, como ele está. Eu era o homem. O homem quer dizer o homem é como o homem é? Você não quer dizer o homem é como o homem. Eu, eu nunca gostei. Eu não tenho elas carrasadas em mim. Eu não tenho o cara... O que você está aqui, papá? Quer dizer? Tu as falado de papá! As comidas... Como é papá? Tu não queres me falar? Sim, não é papá! Tu não queres me falar mesmo? O meu filho, a tatuário do meu filho! Corante! Noise, príncipe! Tu não queres me falar? Tenho! Papa, ouimesso, ea é a deque vodao? Hum! O jime é, a mãe renas sono, e a deque vodao, ouonsi, baba. E ni a deque aí, aqui vai bebe. Ahuá, mamãe, aku bici. Osime, ea é haliba. Hum. Não, não há isso. Você não sabe, como o pai vai em casa? Você vai responder? Dois, pai. Você não sabe o que ele está aqui? Como você está aqui? Como você pode não conseguir fazer? Eu posso tomar um que o pai. Como você sabe o pai? Não sabe, a cara é essa! Não é que ele se ouve bem. Ah, por que é o pai? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não, não. Você está em siro, não! Onde está? Você está em siro, não queres? Você está no meu Deus. Você está em siro, não é mesmo. Não, não, não. Onde está? Ação Você vai melhor. A primeira vez, eu vou te dar isso à unir. Você vai me dar isso. Você pode te dar isso mesmo. Seja como se a uma pessoa. Você vai me dar isso para eu te ver. Você vê isso. Você vai me dar isso. Você tem que não me derrubar, Você está dizendo que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu acho que você vai ser aqui. Eu vou falar agora. Você vai falar agora? Sim, eu vou falar agora. Ei, eu vou falar agora. Ei, eu não vou falar agora. Eu vou falar agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não há nada. Você não vai, mano. Vamos lá? Vamos lá, mano. Sim. Vamos lá. Vou deixar o senhor. Vamos! Por favor! Bebe, não há alguma coisa. Uma coisa que eu não falo é. Eu vou te dar uma vez. Você vai me dar uma vez que você vai me dar uma vez. Você vai me dar uma vez. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aleva! Aleva, Aleva! Papa! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mori! 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 Vamos lá? É quebrou! Fique em quebrou! Fique em quebrou! Fique em quebrou! Bane! Vamos lá! Fique em quebrou! Mas você quer que você esteja? Entendo! Você vai ver que você esteja um pra ver se fazer mal. Você vai ficar mais eu? Sim, você vai ficar mais eu. Você vai ficar mais eu, você vai ficar mais eu não. Você vai ficar mais eu. Você vai ficar mais eu. Eu vou ficar mais eu. Oma, ele vê. O que você pode? Papa, não me leve a sua mãe. Você não pode deixar o nosso caminho. Tantado conosco? Sim, papa. Você quer que você? Você está aqui? Não. Você não tem como que você tem a? Você não tem como que foi? Você não tem como que foi que você conhece? Não, não. Você não sabe que eu não sei se que você vai aqui. Você não sabe que você vai lá. Desculpe, mami. Não sei se que você não vai lá. Você não sabe que você não vai lá. Dabá, não sei se que você não vai lá. E você diz que você não quer fazer isso? Não. Não sei. Se você não quiser ver o casamento. É isso! Que isso? Você não quer saber? Não quer saber. Eu não quero saber que você não quer saber. Não quer saber que você não quer saber. Vem, galera! Sua mãe, bebê! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não quero que você fique aqui. Vamos lá, vamos lá. Eva, você está aqui? Você está aqui? Eu estou aqui. Você está aqui? Você está aqui? Mas şekilde. Você não sabe nada. É já o número, mas... Você não sabe nada como você quer. Você não sabe nada. Você não sabe nada? Vamos lá também. Ainda não é a um pône-no? Você sabe que é como você se depende do mundo. Não é o dinheiro. Ele disse para escrever meu doutor. Porque é aquele que eu fico. O que você quer fazer? utile. Tem que ir e a matar as pessoas que podem viver. Pensei a dizer a doutora. É que eu sei, não sei. Eu não sei se eles que estão fazendo suas coisas. A gente lhe ouve, mas colabora a verdade. Vocês estão acontecendo. Mas nas minhas pessoas é uma esperança que eles neighbouram. Ou seja, você não pede. Mas você pode fazer isso. Para você chegar lá. Por isso você vira lá? Mas vamos assim! Ela får de maus. ah ah eeci? aeci? não é ver? é que você morra a conta aeci? uau, isso não dá isso é que não há gente eu não quero criar aeje me ae, eu não quero e não quero agora, e aí? e aí? e? ele vai se ver? e aí? não eu não quero é tony, não quero o quebra? Não amei, mas vai ficar bom! Eu vou nós agora, por dentro. Fquinha o que esta? Você só está no nascimento manчесou anágio? Eles acol compliam conosco aqui pra ai ugros? Afulhar... Eu me vejo! Nossa. Vocêque eu me vejo! Não! É isso ou não? Bom dia! Olá! Lickety, girl! Você tem quem está? Propeça minha vida. Não estou com 50 anos de vida. Não sei com a razão da água. Você tem o que vai cá? Você pode me ver a água de água. Amém. 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 O que você está? É. O que você está? Vamos. Não, não é. Bapa. Não sei que você não está com uma mãe de Dôgama. Você está com uma mãe de Dôgama. Você quer dizer que ela... Ela está com uma mãe. Eu estou fazendo isso agora. Não tem problema os homens. Você sabe que o mundo está morrendo, as pessoas que são pessoas aqui. E se você fazer isso? Eu tenho um pouco. Eu tenho um pouco de fazer isso. Eu tenho um pouco e fazer isso. Você pode fazer isso? Eu tenho um pouco de um pouco. Eu não tenho muita chance de fazer isso? O que você consegue fazer? A gente não vai fazer isso. Então, eu. Eu vou fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu não tô. Eu vou fazer isso. Tá vendo? O sabido não, é? Passem para terminar, alemão começou a sair. Há uma coisa assim, não sabe não, ребята? Só sei que eles saíram estar aqui no meio deles. Não sei. Não sei, não sei o que eu quero falar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí O que a gente fez? Que isso era bem. A gente se vê ali. Ah, Lucas! O que você fez isso? Que você fez? Que você fez? Que eu não fico feliz? Ah! O que é que foi isso? O que foi que foi? O que foi que foi isso? Ah? O que foi feito? Eu não fico aqui. Eu não fico aqui. Deberio! Devear-me! Devear-me! Oh! É a bora não se 아파 com o amor, não pode estar aqui? Neste? É, é. Que macia. É, é, é. Que mamãe, eu vou agora. Não vou, eu vou agora, ela não. Ae, ae, ae. Quem vai, ae! Ae, ae. Quem vai, ela, ela. Quem vai, ela? Que no papá! O que é isso? Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Põe, papai! Põe, papai! Põe, papai! Olha aí! Olha aí! Atau, né? E Dorinho é o... E Dorinho é o... ...Wé Aaba institutions estão... ...Incutil, nós vamos... Tudo bem... Uma coisa publica é a fazer... O que vem miro...